Há um outro ponto aí, que eu acho que liga tudo, né, gente? Que é a questão também que eu publiquei mais cedo, do deslocamento dos F-22 dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que é uma coisa que não estava prevista, e que o CENTCOM alega o seguinte, que na Síria, os aviões russos estão fazendo movimentos muito perigosos, e que isso demandou essa transferência. Eu quero colocar o seguinte para vocês. A Síria também é um hotspot, hein? A Síria é um ponto quente. A Síria é um ponto quente, parece que na próxima quarta-feira 21, a Rússia está tentando o encontro do Irã, da Turquia, da Síria e da própria Rússia, em Astana, para tentar alguma solução de consenso ali. Nos últimos dias, os turcos atacaram tanto soldados sírios como YPG, como também houve aí incidentes muito controversos, duas vezes com soldados russos. Tem dois soldados russos mortos na Síria nesses últimos dias. Ponto quente. Meu amigo, nós estamos vivendo os dias decisivos no que tange ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta. Nós estamos vivendo dias decisivos. Então não tem importância falar 23 horas e 22 minutos aqui em São Paulo, porque a situação demanda que vocês estejam para e passo com a situação, atualizados, que não sejam surpreendidos. Nós estamos tendo uma madrugada muito, de ataque muito forte mesmo contra a Odessa, não são ataques desses usuais. Eu já recebi aqui por volta de 20 relatos de ataques em Odessa nos últimos 40, 50 minutos, de forma mais intensa. No dia que você tem essa discussão quintíssima nos Estados Unidos sobre o que farão os países membros da OTAN em relação à cúpula da Lituânia, meados de julho, aonde algum tipo de decisão em relação à entrada da Ucrânia ou não, o tempo, talvez seja determinada. O ponto é o seguinte, o Zelensky está indo para a televisão, está indo para o jornal, falou para o Wall Street Journal também, que se ele não souber de antemão que haverá um cronograma concreto para a entrada da Ucrânia na OTAN, que ele não comparecerá. Eu não sei se ele tem toda essa força em relação à imposição do comparecimento ou não, ou se, de alguma forma, o tipo da decisão que será anunciada seria sugestivo ou não da necessidade da presença dele. O ponto é que a gente está chegando em situações de desgaste e em situações de inviabilidade para uma discussão de um processo de paz que realmente me preocupam pessoalmente, realmente me preocupam. Todas as vezes que eu li, olha, existem ataques, eu dizia, não, esses ataques são contra a retaguarda ucraniana para procrastinar, para adiar ofensiva ou para enfraquecer essa contra-ofensiva. Eu imaginava que a Ucrânia não fosse admitida na OTAN antes que uma solução negociada pudesse ser alcançada e, mesmo sendo alcançada, imaginava isso como muito improvável. Esse assunto está subindo. Esse assunto está em um degradê, está em alta. Aí muita gente vai dizer, isso seria uma atitude, praticamente uma declaração de guerra à Rússia. Não sei o que vai acontecer nessa cúpula em Vilnius. Não me parece que seja coisa boa para quem está esperando a paz para quem está esperando que esse conflito de repente esfrie um pouco. Está cheirando que vão colocar gasolina na fogueira. O que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo na própria Ucrânia, o que está acontecendo nesse perfil de ataques que os russos estão empregando e o que está acontecendo fundamentalmente nessa discussão muito acelerada, quente. Hoje toda a mídia dos Estados Unidos e da Europa falando sobre isso. Especulações que o governo Biden estaria comprometido com uma declaração de adesão da Ucrânia à OTAN, mas que esta declaração seria condicionada ao fim do conflito. O que dificultaria ainda mais qualquer tipo de discussão de paz. Você tem algumas restrições, por exemplo, de países como a Hungria, como a Croácia. não sei até que ponto isso poderia ser impeditivo. E tem uma outra situação que eu quero passar para vocês, já já vou para o Super Chats e para o Super Stickers, que vale bastante a pena. Fizeram e estão fazendo muita pressão para que a Turquia admita a Suécia nesse encontro. Vocês sabem que a Finlândia entrou, a Suécia não entrou, porque a Turquia ainda tem uma série de exigências em relação ao que eles dizem ser patrocínio dos suecos ou garantia dos suecos em relação a curdos, membros do PKK. Então, estavam trabalhando uma solução que colocaria o seguinte, olha, os Estados Unidos se comprometem com o fornecimento de aviões e, eventualmente, modernização de outros aviões para a Turquia, vide aí o caso do F-16, mas, de alguma forma, não explícita, faria uma pressão para que a Turquia anuísse imediatamente com a entrada da Suécia. Hoje, o presidente turco Erdogan fez uma fala bastante preocupante. ele disse, olha, não precipitem, não pressionem a Turquia para a admissão da Suécia e ele foi um pouco além. Ele disse o seguinte, que a probabilidade de que a Turquia aceite a Suécia na Lituânia, dentro da OTAN, é praticamente nula. O que coloca aí, talvez, mais pressão sob o ponto de vista da necessidade de que uma decisão política de grande impacto seja tomada nessa cúpula. Turquia não quer aceitar a Suécia nessa cúpula. O Zelensky vai ao Wall Street Journal dizendo que, se não for imposto um cronograma claro, ele não vai comparecer. Isso eu acho que é um jogo aí entre os ucranianos e alguns aliados dentro da OTAN para que possam promover algum tipo de pressão e existem alguns países, e eu vou até citar aqui nominalmente quais são, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Existem quatro países, esses quatro países, principalmente a Polônia, mas também os três bálticos, talvez mais dois bálticos especificamente, mas enfim, os bálticos e a Polônia que estão pressionando por uma entrada de suas forças, independente da adesão da OTAN a qualquer tipo de ação, de cunho humanitário, corredor, o que quer que seja, corredor aéreo em Lviv, esses quatro países estão pressionando para que algum tipo de deliberação para a entrada das tropas destes países, principalmente na Ucrânia Ocidental, seja extraída dessa cúpula da OTAN.